Oi gente, mais um super vídeo no canal, eu sou o Cigano Igor. Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é um amigo ou uma amiga falou pra ele ou pra ela te procurar. Eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido desse amigo ou dessa amiga que aconselhou a pessoa te procurar, tá bom? Quero lembrar vocês que é uma tiragem generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade. Por isso que eu tenho as promoções, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp sempre está na tela do vídeo e a resposta é dada sempre no mesmo dia. de nove horas às dezessete horas de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta é essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E também tem ligação de áudio ou ligação de vídeo, tá? E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? E tem o meu site, ciganoigor.com.br. Lá tem dicas de banho, dicas de orações e dicas de simpatia. Está na descrição do vídeo aí, tá? Mas também você pode procurar direto no Google que você vai achar. Ciganoigor.com.br. Quem está gostando do canal, coloque aí nos comentários. Quero saber quem é que quer rifa no canal, tá? Eu vou fazer rifa no canal de consultas. Você vai pagar cinco reais e vai concorrer a cinco consultas no final do mês. Tá bom? Então, nos próximos vídeos já vou botar o link aí onde você pode participar. Bom, vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Se você não conseguiu aí fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? E também você pode ser membro do nosso canal. Vários benefícios aí para os membros do nosso canal, tá bom? Opção 1 é o cristal rosa. Opção 2 é o cristal verde. Opção 3 é o cristal roxo. Faça a sua escolha e escolha a opção que você mais sentir afinidade. Eu vou começar com a opção do cristal rosa. Um amigo ou uma amiga falou para ele ou para ela te procurar. Eu vou revelar as iniciais dessa pessoa para você. E vou revelar também o que essa pessoa que vai te procurar quer com você. Para você que escolheu o cristal rosa, aqui eu vou começar lendo para quem está afastado ou afastada de uma pessoa, tá? E já teve um relacionamento sério, já foi casado, casada ou até mesmo já namorou sério essa pessoa, tá bom? Então vamos dar início aqui. Iniciamos aqui com 10 de ouros. Essa pessoa, sim, gente, essa pessoa que vai te procurar, porque um amigo dele ou uma amiga dela falou, tá? É uma pessoa que você realmente já teve um relacionamento. Vocês tiveram uma família juntos ou tiveram um relacionamento juntos aí, aonde vocês queriam formar uma família. Essa pessoa ainda acredita na oportunidade de ter êxito com você, oportunidade de ter uma reconciliação. É o desejo dessa pessoa hoje. Esse ser humano vibra ter essa reconciliação com você. Essa pessoa acredita que você ainda gosta dele ou dela, que você ainda possa ter desejo por ele ou por ela, tá? Essa pessoa hoje entende que um ciclo novo pode começar entre vocês. Para que isso aconteça, essa pessoa acredita aqui que tem que equilibrar as coisas, tem que fazer as coisas diferentes. Por isso que esse ser humano está ouvindo o conselho de uma amiga ou de um amigo, aonde essa pessoa pede pra esse ser humano te procurar. E essa pessoa vai tentar equilibrar as coisas, vai querer uma segunda chance e vai vir até você. Querer é uma coisa, não quer dizer que você vai dar, tá? Mas sim, essa pessoa vem na sua direção querendo demonstrar pra você que pode fazer as coisas diferentes. Essa pessoa acredita que pode demonstrar pra você que mudou, que está diferente, vem querendo uma amizade, para depois dessa amizade, consiga algo a mais. Vai depender de cada um. Cada caso é um caso, certo? Falo pra você, essa pessoa aqui, quando virou as costas pra você, virou sentindo amor. Essa pessoa, quando terminou com você, ou quando se afastou, não foi por falta de sentimentos, apenas mesmo porque essa pessoa usou aí de infantilidade ou realmente foi influenciada ou influenciada por alguém que tentou acabar com o relacionamento de vocês. Tentou seguir, tentou seguir a vida adiante, não conseguiu. Por quê? Porque você faz falta. Essa pessoa aqui lembra de você, recorda de você e tem sentimentos. O rei de ouros é muito claro aqui quando fala que uma grande virada vai acontecer na situação de vocês. O que seria essa grande virada? Pra você que tá separado ou separada, afastado ou afastada, tem um ano, um mês, um dia, dez anos, não importa. Haverá uma grande virada nessa situação e vocês vão ter uma reconciliação sim. Logicamente pra quem quer. Pra quem quer, você vai ter uma aliança com essa pessoa verdadeira. Por quê? Essa pessoa está sendo influenciada por alguém, um amigo ou uma amiga, pra poder te procurar e acertar as coisas. Porque essa pessoa está sofrendo com o distanciamento, com o afastamento. Sete de Paus fala que essa pessoa aqui já tá tomando coragem pra poder vir na sua direção. Já tá decidido ou decidida a fazer isso. E aqui vem aí realmente o reencontro entre vocês, tá? E aqui a espiritualidade fala. Se você quer essa pessoa, você evite discussões. Eu não falei energia da mesa. A energia da mesa hoje é do Exu Mirim, tá? Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia de Exu Mirim na sua vida. Esse Exu maravilhoso. O sete de Paus fala que essa pessoa vem até você. O nove de Paus fala que essa pessoa acredita muito ainda que você sinta também a falta dele ou dela. Existe aqui uma energia de desejo sexual, desejo de estar com você, desejo de te completar. Não terminou aqui o que essa pessoa sentia por você. Pelo contrário, ficou mais forte. Essa pessoa voltando pros seus caminhos, voltando na sua direção e demonstrando fortes emoções e agindo com honestidade. Essa leitura foi pra quem está afastado ou afastada, mas já teve um relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casado ou já morou junto. Ou já foi noivo ou noiva, tá? Agora eu vou ler pra quem está conhecendo alguém. Você que está conhecendo uma pessoa. Nunca teve nada sério com essa pessoa. Ou pra você que já conhece uma pessoa, mas nunca teve nada sério com ele ou com ela. Dez de ouros fala que sim, alguém está influenciando essa pessoa, vindo te procurar, pra poder investir em você. Para que vocês possam ter um relacionamento. E essa pessoa vem querendo sim ter esse relacionamento. Vem querendo criar uma possibilidade pra ter novamente uma chance. Ou pra ter uma chance com você. Essa pessoa aqui quer deixar o passado dele ou dela pra trás. E vem você a oportunidade de viver essa felicidade. Eu vejo aqui uma pessoa um pouco fria, um pouco frio. Uma pessoa que vai agir devagar, tá? Não vai se entregar totalmente porque já sofreu. Mas vem com boa intenção de ter um relacionamento sério com você. Está tomando coragem pra te procurar, pra te fazer algum tipo de convite pra vocês saírem. Pra você que vive com uma pessoa, está morando com uma pessoa, está casado ou casado com essa pessoa. Algum amigo, alguma amiga dessa pessoa está pedindo pra essa pessoa te procurar no relacionamento. Te procurar é ter momentos sexuais, ser mais carinhoso, ser mais carinhosa. É um tipo de procura. E essa pessoa vai fazer isso pra trazer uma estabilidade pra relação de vocês. Vem aí concretização familiar. Vem satisfação familiar entre vocês. Ou seja, essa pessoa te valorizando, te tratando melhor. Equilibrando as coisas, demonstrando amor. Uma grande virada acontecer no relacionamento de vocês, aonde o relacionamento de vocês que estava quase acabando, ou estava muito frio, vai ter uma grande melhora em poucos dias aí. Essa pessoa demonstrando sentimentos, refazendo os votos com você, se declarando, te seduzindo, trazendo satisfação pra você, te valorizando, e te fazendo convites maravilhosos aí pra vocês saírem e aproveitarem de uma forma diferente. Coisa que foi feita lá no início, tá? Essa pessoa agora vai demonstrar isso, vai demonstrar sentimentos, e vai querer superar os obstáculos que possam ter aparecido no relacionamento de vocês. Cristal rosa veio quente, né gente? Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome, ou do apelido desse amigo, ou dessa amiga que está ajudando o seu ser amado, a pessoa que você gosta. De uma forma que essa pessoa te procure. Vou tirar três, seis letras, seis cartas, representando seis letras, do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Lembrando, se não combinar com você as cartas, não quer dizer que não seja pra você tirar de mim, tá bom? Primeira letra do nome e sobrenome, do amigo ou da amiga dessa pessoa que está ajudando ele, ou ela. Letra S, segunda letra, letra F, terceira letra termo, a letra Y, quarta letra, letra A, quinta letra, letra G, e a sexta e última letra, letra X. Do amigo ou da amiga da pessoa que você gosta que está ajudando ele, ou ela, a ficar com você, a te procurar. Essa pessoa está querendo o bem pra vocês, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Muita gente assiste, mas nem todo mundo se inscreve, infelizmente. Ok? Você se inscrevendo se ajuda o crescimento do canal. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do Exu Mirim na sua vida, essa entidade maravilhosa que eu amo de paixão. Pessoal, participe das nossas promoções, aonde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá? De nove horas às dezessete horas. Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Dicas de boas orações e simpatias no meu site, ciganoigor.com.br. Gostou? Seja membro do nosso canal, ou participe da nossa rifa. Rifa de cinco reais, valendo... Você vai pagar cinco reais apenas e vai concorrer a cinco consultas no final do mês, tá? Claro que vai ser escolhido, vai ser sorteado pela loteria federal. Mais detalhes nos próximos vídeos. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Ah não, desculpa. É do telefone que tocou aqui na hora. Vamos lá. Vamos iniciar a tiragem do cristal verde. Eita, a energia aqui é forte. Vamos lá, pra você que escolheu o cristal verde. Um amigo ou uma amiga falou de você pra ele te procurar ou pra ela te procurar. Eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês que é uma tiragem generalizada e intuitiva, tá? Então, adapte a sua situação. Pra você que escolheu o cristal verde, primeiro eu vou ler pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto ou está morando junto. Tá bom? Não, já foi casado ou casada, já morou junto, tá? Já noivou, já foi noiva ou já teve essa pessoa com o seu futuro amor, marido. Já teve relacionamento sério. Pra você que escolheu o cristal verde. Começamos com os dois disparos. Essa pessoa que se afastou de você é uma pessoa que hoje tem muito medo de ter te perdido. De ter feito a coisa errada. E essa pessoa, por algum tipo de impulso racional, procurou um amigo ou uma amiga e desabafou. E essa pessoa mandou, pediu, falou pra essa pessoa te procurar. Essa pessoa aceitou o convite. Essa pessoa que você gosta, tá? E essa pessoa vai te procurar, sim. É uma pessoa mais jovem que você, na idade ou no pensamento, aceitou o conselho desse amigo ou dessa amiga e vem te procurando, demonstrando, tá? Que está querendo melhorar as coisas entre vocês. Essa pessoa vem se comunicando, pensando em se declarar. Pensando em te dar razão. Tentando uma aproximação de uma forma boa. De uma forma benigna. Essa pessoa vem realmente desarmada ou desarmada. Essa pessoa vem querendo te mostrar uma grande evolução. Esse ser humano vem doce, carinhoso ou carinhosa. E vem querendo uma reestrutura com você. Essa pessoa vem tentando resgatar o que vocês viveram. O ar de ouros fala de uma nova oportunidade que esse ser humano vai pedir a você. E essa pessoa entende que se manifestar essa vontade a você, você vai concordar em que vocês possam realmente reiniciar alguma coisa. Para a maioria das energias, você vai ter ainda o relacionamento com essa pessoa novamente. Essa pessoa vem querendo início, vem querendo fazer as coisas diferentes, vem querendo curar o passado que vocês tiveram, aonde essa pessoa provavelmente te magoou. Essa pessoa hoje vem tentando corrigir isso. Claro, porque alguém aconselhou, um amigo ou uma amiga. Mas o fato é que essa pessoa aceitou esse conselho e vem buscando uma nova etapa com você. Um novo recomeço, uma nova oportunidade. Claro que é para quem quer. Mas essa pessoa vem até você. É esse gostinho que você vai ter. O circo de espadas fala que essa pessoa aqui vai te dar algum tipo de vitória por rendição. O que seria uma vitória por rendição? Como se essa pessoa, quando se afastasse de você, essa pessoa simplesmente tivesse agido como se você não fosse nada ou nem ninguém. Agora essa pessoa vem te pedindo desculpa ou perdão, querendo corrigir as coisas. E está na sua mão a opção de aceitar ou simplesmente ignorar. Então a espiritualidade, como sempre, é muito bonita. Por quê? A espiritualidade fazendo algum tipo de injustiça na sua vida que você nunca teve. E você tendo a oportunidade de escolher o que é melhor para você. Por quê? Vêm momentos favoráveis para você. Você está no caminho certo para alcançar seu objetivo. Seja ele qual for. Seja essa reconciliação, seja seguir a sua vida sozinha ou sozinho. Você que vai definir o que você quer. O cinco de ouros fala que essa pessoa está triste, não está bem, está se sentindo sozinho ou sozinha. E essa pessoa vem querendo realmente superar algum obstáculo que cometeu com você e vem te pedindo perdão. Se você vai aceitar ou não, aí é uma escolha sua. Mas esse prazer de ter essa pessoa na sua frente você vai ter para definir o que você quer para a sua vida. Isso foi para quem já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, morou junto ou já foi noivo ou noiva. Agora eu vou ler para quem está conhecendo alguém ou já conhece alguém, mas nunca teve nada sério com essa pessoa. Essa pessoa aqui, o que que acontece? É uma pessoa que estava com medo de se relacionar com uma outra. Ou você ou com qualquer outra pessoa. Por quê? Essa pessoa aqui veio passando por muitos momentos ruins em relacionamentos. Mas uma amiga ou um amigo aconselhou essa pessoa a seguir a vida adiante. Aceitar viver novas experiências. E essa pessoa, por isso, decidiu arriscar ter alguma coisa com você. Essa pessoa te procura querendo uma renovação, te procura querendo ter alegrias e vem trazendo algum tipo de novidade para você que estava conhecendo. Do nada essa pessoa vai reaparecer nos seus caminhos. Ou até mesmo aquele amigo ou aquela amiga que você já conhece e agora essa pessoa retorna querendo dar continuidade onde vocês pararam. Ou essa pessoa querendo investir em você para ter um relacionamento sério, um amor verdadeiro com estabilidade, com os bons momentos, prosperidade amorosa. Amizade colorida para quem quer ter amizade colorida e daí vai acabar vindo um relacionamento. Essa pessoa tem muito medo de perder essa oportunidade. Por isso que vai se mexer. O 9 de ouros fala que a pessoa acredita que é o momento favorável para arriscar e por isso não demora para essa pessoa vir até você e já te propor alguma coisa, tá? Essa pessoa aqui entende que o melhor momento agora é esse para tirar a solidão, a tristeza da vida dele ou dela e até mesmo da sua vida. E essa pessoa vem arriscando a ter esse relacionamento com você. Amizade colorida para quem quer amizade colorida. Relacionamento para quem quer relacionamento. Ou com alguém que você está conhecendo ou com alguém que você já conhece. Para você que está casado ou casada, está num relacionamento sério ou morando junto. Por medo de te perder, essa pessoa aceitou o conselho de alguém e vai procurar melhorar com você. Vai procurar te tratar melhor. Vai procurar resgatar essa relação que vocês têm hoje. Veja o equilíbrio acontecendo, estabilidade amorosa. Essa pessoa se declarando para você. O amor fluindo de uma forma melhor. A conversa entre vocês acontecendo. A relação de vocês passando também por uma relação de amizade e amor. aonde vai haver o equilíbrio. Não tenha medo de perder, seu relacionamento não vai acabar. Momento favorável para vocês se acertarem ainda mais e vivenciar uma vida melhor. Então o seu relacionamento vai ser influenciado por uma energia boa. Uma energia que vai fazer o relacionamento de vocês crescer ainda mais por causa de um amigo ou uma amiga que pediu, conversou com essa pessoa e fez essa pessoa entender a sua importância na vida dele ou na vida dela. Vou revelar para você as iniciais do nome e do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, lembrando, é uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o nosso sininho aí. Mande esse vídeo para sua amiga, para o seu amigo. Bom, primeira letra do nome e sobrenome do apelido do amigo ou da amiga dessa pessoa que abriu os olhos da pessoa que você gosta. Letra Z, a letra Q, a letra W, a letra V, a letra J e a letra O. Do nome e sobrenome do apelido do amigo ou da amiga dessa pessoa que está ajudando o relacionamento de vocês. Gratidão a todos vocês. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Exumirim na sua vida. Peça com fé que o Exumirim vai te dar. O Exumirim vai a qualquer lugar para realizar o seu desejo. Salve, Exumirim! Pessoal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, participe das nossas promoções, onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está na tela do vídeo e a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h de segunda sábado. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, principalmente na área amorosa. siga no igor.com.br, é o meu site, dicas de banho, orações e simpatias. Está na descrição do vídeo. Participe da nossa rifa, cinco reais, hein? Você pode ganhar uma consulta no final do mês. Tenho cinco consultas, vão ser cinco ganhadores, hein? Bom, para você que escolheu o cristal da cor roxa, coloque três vezes o número 7, a palavra ativar, ative a energia do Exumirim na sua vida. Um amigo ou uma amiga falou de você para ele ou para ela, e essa pessoa vai te procurar. Vou revelar o que essa pessoa quer com você e as iniciais desses amigos aí, ou dessas amigas. Traz para cá a sua energia. Para você que escolheu o cristal roxo. Vou ler primeiro para quem está afastado ou afastada. Já morou junto com essa pessoa? Já foi noivo ou noiva? Ou já foi casado ou casada? Oito de espadas. Oito de espadas fala que essa pessoa que vai te procurar é um ser humano que está triste, não está bem, está realmente afastado de você, passou por momentos de reflexão, onde conversou com um amigo ou com uma amiga, e veio realmente abrir a mente dessa pessoa. Hoje essa pessoa se encontra com a mente aberta, e por isso, falo para você, através do oito de paus, essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem. Essa pessoa provavelmente, para algumas pessoas, está em outro estado, outro país, outra cidade, outro bairro, ou está realmente bloqueada ou bloqueada, mas eu vejo essa aproximação acontecendo. Vejo uma rápida movimentação, onde esse ser humano vai se comunicar com você. Essa pessoa vai demonstrar que está com um ponto de vista diferente, vai demonstrar que quer conversar com você, vai evitar conflitos, vai te tratar com dignidade, querendo ter uma estabilidade. Esse ser humano quer trazer para você uma estabilidade, quer demonstrar que está mais compreensível, porque quer uma concretização com você. O que seria uma concretização? Quer uma oportunidade para realizar algo com você. Ou voltar para a sua vida, ou ter sua amizade, essa pessoa tem paixão, tem desejo, vai te fazer um convite para conversar, para te ver, para poder ter uma aproximação. Vai ter mensagem, sim. Claro, para quem acredita. O Ais de Ouro fala de um reinício entre vocês com sabedoria, com desejo realizado, uma relação com harmonia, com possibilidade de algo novo e bom realmente para você. Sete de Paus fala que, se você sabe que essa pessoa está casada ou casada, é por pouco tempo. está se separando ou já até se separou, tá? E por isso esse ser humano vem te procurar. Depois que conversou com um amigo ou com uma amiga. Para você, tá? Que estava conhecendo alguém, ou já conhece alguém, mas nunca teve relacionamento sério. É uma amizade antiga ou uma amizade nova? Falo para você, essa pessoa, hoje, hoje, essa pessoa passou por momentos de reflexão também. Essa pessoa buscou sabedoria. E por isso, resolveu valorizar quem quer valorizar ele ou ela. No caso, você. E esse ser humano vem até você demonstrando desejo, demonstrando que está pensando diferente para poder trazer movimentação na história de vocês. Essa pessoa aqui vem com boa intenção, tá? De ter uma chance com você. Essa pessoa acredita que você pode ser o amor da vida dele ou a vida dela. Vem um convite para vocês saírem, vem oportunidade para vocês trocarem energias juntos e vem aí momentos melhores. Vai ter relacionamento sério para algumas pessoas aí. Uma oportunidade grande de você realizar o desejo que você tanto quer. para quem está aí se envolvendo com alguém casado ou casada, essa pessoa aqui tende a escolher por você. Por quê? Eu falo para você que essa relação vai acabar. Para você que não é nada disso, está conhecendo uma pessoa, essa pessoa pode ser casada ou casada, mas está se separando, tá? Então, vem aí bons momentos entre vocês. Vem acertos aí entre vocês. Ou seja, aqui, depois de um conselho que essa pessoa recebeu de um amigo ou uma amiga, está decidindo seguir a vida dele ou dela adiante, tá? Para você que está casado ou casada com essa pessoa, esse ser humano aqui que você está casado ou casada, já tem um arrependimento grande por alguma coisa que fez, provavelmente te traiu, ou você acha que está te traindo. Essa pessoa conversou com alguém e alguém ajudou a botar essa pessoa no eixo. Ou está ajudando. Porque essa pessoa vai ter uma grande melhora. Aonde vai demonstrar para você que pode sim ter uma transformação e realizar o que você tanto deseja. Essa pessoa pode melhorar o relacionamento de vocês. Relacionamento familiar. O 10 de ouro é uma carta maravilhosa. Que fala em estabilidade máxima, tá? Fala de êxito na vida de vocês. Fala de uma estrutura familiar. Ou seja, seu casamento vai melhorar bastante. A pessoa que você mora vai te tratar melhor. Vem aí momentos aí de bastante desejo, bastante retribuições. Vem momentos aí onde essa pessoa está tomando força e coragem para tomar iniciativa e te valorizar como você merece. O as de ouro fala de mais estabilidade, fala de boas notícias, fala de manifestação de relacionamento ainda mais sério. Fala aí de planejamentos que essa pessoa está tendo que vai trazer uma estrutura maior para a vida de vocês. Essa pessoa aqui tem até outras opções, mas decidiu realmente te tratar melhor, decidiu realmente ter esse envolvimento familiar com você. Essa pessoa está decidindo realmente a cortar os contatinhos e te valorizar da forma que você merece. Essa pessoa precisou fazer escolhas, foi orientada por um amigo ou por uma amiga e vai te valorizar porque não quer te perder. Vou revelar para você as iniciais do nome e do sobrenome desse amigo ou dessa amiga, dessa pessoa que está ajudando o seu relacionamento a evoluir. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Exumirim na sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Primeira letra é do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra M. Do amigo, tá? Ou da amiga. Segunda letra, a letra P. Terceira letra, temos a letra K. Quarta letra, temos a letra D. Quinta letra, a letra I. E a sexta e última letra, a letra T. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que está ajudando, de uma certa forma, a sua vida amorosa, tá bom? Pessoal, participe das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. Um beijo no coração de todos. Compartilhe esse vídeo e gratidão. Tchau. 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 Tchau.